Olá pessoal, Slack Jeff, hoje a gente vai falar sobre espectrograma, espectrograma, para quem não sabe, resumindo, é uma representação visual de uma frequência, por exemplo, uma música, ela vai ter uma frequência, onde a gente pode ter uma representação visual, então é muito usado, espectrograma, por exemplo, como você está vendo aí na tela que eu criei, para esconder mensagens, ou até mesmo para fazer a marca da água, a famosa marca da água, tem muitas músicas aí que tem esse tipo de marca da água, de uma gravadora, algo do tipo, mas é bastante usado essas frequências para fazer, então, esconder uma mensagem ou algo do tipo. Vou mostrar para vocês um esquema aqui, que a gente tem, uma música simples, vai tocar aqui, músicas bem simples, olha, e a gente vai ver o espectrograma dela, então está aqui em sinal de ondas, e a gente vai botar na parte do espectrograma aqui, ó, ó, o espectrograma dessa, desse cara aqui, dessa música, né, esse é o espectrograma dela, deixa eu trocar aqui um pouquinho, para você ver um pouco melhor, aumentar um pouco aqui as cores, ó, então você vai ver que aqui vai ter uma parte de fade, né, tem a frequência, aqui tem as frequências aqui do lado, esse que eu estou usando do Sonic, tá, Sonic Visualizer que eu estou usando aqui, então ele é legal para ver essa parte de frequência, tá, então olha só, aqui vai ter um fade, né, a gente vai ver que está baixando aqui, vou tentar até aumentar um pouco aqui as cores, a gente vai tentar mudar aqui, para visualizar um pouco melhor aí, no green é meio ruim, vou tentar um pouquinho aqui, aí a gente consegue ver que nessa parte aqui, galera, vai ter um fade, ó, a música, tá, deixa eu botar um pouco para cá para vocês verem, ó, ó, então ela vai ter essa parte fade, ó, a gente consegue ver que está diminuindo aqui, etc, e ali vai ter a parte de entrada, ó, como se a gente está vendo aqui, ó, tá, viu, vai ter mais, mais, ó, as batidas, a gente consegue ver melhor, que vai ter um brusco também, onde entra a música, né, vai ter um brusco, ó, esse brusco, ele cortou ali, tá, vai entrando devagar, né, e pronto, o espectrograma consegue visualizar isso, tá, as ondas, as frequências, na verdade, né, tudo tem espectrograma, tudo tem frequência, né, um sinal, ele vai ter um espectrograma, Wi-Fi tem, Bluetooth tem, enfim, rádio, né, tudo que tem ondas ali, uma frequência, a gente consegue ver o espectrograma disso. Então, eu vou hoje mostrar pra vocês, tá, nesse vídeo, como a gente consegue pegar uma foto, né, e criar uma frequência, tá, que a gente vai ter na base do espectrograma, aquela foto, aquele arquivo, etc. Como vocês viram na tela aí, né, deixa eu até mostrar aqui de novamente, pra quem não viu, pode botar aqui no Sonic mesmo, para a gente conseguir entender melhor, ó, tá, porque ele vai ter a frequência, vou botar aqui, eu e da minha esposa, que eu queria a foto, ó, então vai ter a frequência aqui do áudio, né, vai estar vendo a frequência, ó, frequência curta, né, a gente vê o espectrograma dela, ó como vai estar, vai estar nesse formato aqui a foto, né, então tudo, todas aquelas frequências lá, elas estão gerando, gerando a minha foto, no caso, a foto, né, que gerou essas frequências, né, e é feita através de um programa, tá, então a gente, beleza, a gente vai deixar o Sonic Visualizer aqui do lado, e a gente vai usar a nossa ferramenta, que é chamada de Image Spectrogram PL, tá, é, essa ferramenta aqui que a gente tem, ela é feita em Pair, né, no GitHub é uma ferramenta que tem uns 8, 9 anos, e ela consegue fazer essa conversão para a gente bem facilmente, tá, a gente vai pegar para isso nessa aulinha aqui de hoje, a gente vai pegar uma imagem normal, a gente vai criar uma imagem aqui, tem uma coisa que eu quero até passar, tá, um esquema aqui para vocês, quanto maior for, tá, a imagem, mais tempo vai demorar para fazer essa conversão, né, na foto, para transformar naqueles ruídos, tá, e ela tem que ter, é interessante a gente pôr uma cor também, tipo assim, um fundo preto com uma fonte amarela, por exemplo, né, vai ser mais rápido, e quanto menor a imagem, também melhor, tá, porque quanto maior e mais cores, mais vai demorar, tá, essa imagem ali que você viu, minha e minha esposa, demorou mais ou menos umas, quase 3 horas aí, para conseguir, conseguir ser feita, tá, então demorou para caramba, então quanto menor, mais rápido, tá, eu vou criar uma imagem aqui no Gimp mesmo, tá, pessoal, 480x480, só para a gente testar, ó, 480x480, é uma imagem simples, com um fundo preto, tá, e vou escrever aqui em amarelo mesmo, até melhor, sei lá, você tem imagem, é interessante a gente usar sempre, como eu falei, uma cor, eu vou botar aqui, YouTube, tá, vou aumentar um pouco aqui, é bom a gente deixar bordas, tá, deixar umas bordas assim, por exemplo, ó, e deixar mais centralizado, o que você vai querer fazer ali, para ficar melhor, tá, não deixe espaço, porque isso também vai ser convertido em sinais, tá, então vai aparecer no espectrograma, então não bota espaço, tipo separado Y, espaço O, e por aí vai, tá, assim dessa forma, porque isso vai pegar também na frequência, então, interessante a gente deixar assim, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, até um pouquinho mais grosso, e deixar com borda, um page, né, uma parte interna aqui, uma margem interna aqui, dessa forma, ó, eu vou pegar também uma imagem aqui de uma caveira, vou botar ela aqui, vamos ver se vai dar certo, nessa caveirona aqui, eu vou salvar essa imagem aqui, num diretório específico, pode ser qualquer diretório aí, vou salvar aqui, onde a gente estava trabalhando no spec, eu vou botar aqui, caveira.jpg, tá, vou salvar dessa forma, vou deixar aberto aqui também, a gente consegue ver melhor, então vou entrar lá em spec, e aqui dentro, tá, então o primeiro processo é a gente fazer essa conversão, a gente precisa converter para um arquivo de áudio isso aqui, tá, pode ser um ponto wave, por exemplo, tá, a gente vai fazer essa conversão e depois a gente vai pegar o gráfico, tá, o gráfico tá pronto, mas a gente pode usar o Socks para criar uma imagem em si, né, depois a gente vai até passar. Então aqui no caso, como está um diretório acima, eu vou usar o image espectrogram.pl, eu vou deixar o link na descrição aí para você, tá, desse software, você pode baixar, ele vai ter que ter dois módulos P, o GB e o E, o, e uma header lá chamado wave, audio wave é o nome, tá, o audio wave, vai ter o match aqui e o GD, tá, não é GB, é GD, tá, essas três bibliotecas aqui do Pair, tá, vamos lá, vamos chamar aqui então o image espectrogram.pl, ele vai trabalhar com um input e um output, tá, então uma entrada e uma saída. Então aqui no caso do input a gente vai botar a nossa imagem, que é a caveira.jpg, tá, e no caso a saída, eu vou ter que especificar um saída de áudio, vou botar caveira.wave, né, ele vai começar a fazer a conversão, tá, como eu falei, quanto maior a imagem, com mais cores, mais vai demorar, nesse caso a imagem é uma 480x480 e, então ela é uma imagem relativamente pequena e também só tem uma única cor, né, então tá bem tranquilo nessa parte aqui, tá, então quanto mais cores, mais demora, quanto maior a imagem, mais demora também. Se você tá gostando aqui dessa aula, a gente tem cursos de Linux, a gente também tá vindo com mais cursos voltados pra segurança, forest, etc, só vim aqui no meu site, zackdjf.com.br, tá o link na descrição, a gente tem cursos gravados e ao vivo, tá, você pode dar uma olhada aqui se você se interessar em algum. Os cursos gravados, pessoal, as aulas já ficam gravadas, né, e vai indo as ao vivo em andamento, tá, vão tá em andamento aí, mas as aulas que tão lá ficam gravadas, então você pode entrar aí no meio da turma pra, em algum curso desse gravado, ao vivo, né, e ou gravado aqui a gente tem alguns cursos também, tá. Cidadar.com é bem legal, é o último lançado até agora, preço bem, bem legal, tá. Então dá uma acessada lá e eu espero você aí como aluno. Vamos dar uma olhada lá como que tá, 57%, agora nessa fase aqui demora mais um pouco, tá. Beleza, pessoal, feito o nosso espectrograma aqui com a nossa imagem, tá, ela já tá ali vinculada com caveira.wave. Tá. Então é um wave ali, um formato de áudio, normalmente é usado esse pra não perder frequências, né, a gente sabe quando faz conversão MP3, caras, eles meio que... que comprime, né, o áudio, então acaba perdendo frequência, tá, então a gente não quer perder frequência, por isso que a gente deixa nesse formato aqui que é mais interessante. A gente vai lá pro nosso amigo, agora, o visualizer, tá, o Sonic Visualizer, pode ser qualquer um, pode ser até o Audacity, só que o Audacity não deixa a gente ver todos os espectrograma, tá, então é mais interessante usar uma ferramenta como essa aqui. Então caveira.wave, a gente já tem a nossa frequência aqui, né, frequência simples, ó, vamos até ver aqui. Os ruídos, né, vamos ver mais pra cá. Vamos ver agora o espectrograma. Ah, moleque, olha lá. Então ali foi convertido pra um espectrograma, né, olha só o espaço aqui, né, gente, tá vendo os espacinhos, botar em Sunset fica mais bonito, tá. Olha que legal. Então isso aqui pode ser mesclado, tá, pessoal, numa música, né, inclusive numa música, que as frequências vão se manter, não todas, né, mas vai acabar se perdendo alguma coisinha ou outra, mas a gente consegue embutir numa música justamente pra, como é uma frequência muito básica, né, a gente tá vendo aqui, ó, a gente consegue pegar isso aqui embutindo uma música, tá, e esconder uma mensagem, bem legal, né. A gente consegue ver mais calor aqui também, a parte do calor, né, escala, ou vai diminuindo a frequência, ó, vai dar um time. E agora é só importar essa música, né, claro que é interessante você importar pra algum lugar que não vá comprimir isso aqui, porque, como eu falei, vai acabar perdendo frequência, né, as ondas, no caso, ali. Então é interessante não importar pra esse tipo de lugar. Mas eu vou fazer agora um gráfico também, que a gente tem uma ferramenta bem legal, chamado Sox, S-O-X, tá, S-O-X. Esse cara aqui, ó, o Sox, ele é um canivete suíça aí pra manipulação de áudio, tá, galera, dá pra aplicar, inclusive, até efeito em áudio com esse cara aqui, tá. Então a gente consegue também gerar uma imagem do espectrograma em si, tá. Então ele tem uma base aqui pra seguir, então o primeiro Sox, eu vou passar o arquivo input, que vai ser a caveira.wave, é, menos n de num, tá, vou jogar espectrograma, é necessário ter o espectrograma aqui, tá. E eu posso passar também até o tamanho do arquivo final, tá, mas eu vou deixar sem por enquanto. Eu vou jogar o menos O aqui pra saída, se não tiver saída ele vai ficar como espectrograma.jpg, eu acho, se eu não me engano, mas eu vou jogar pra saída aqui, caveira-spec.jpg, tá. Beleza, já fiz a conversão bem rápido, né. Agora se eu pegar o caveira-spec aqui, olha lá, ó, já fez espectrograma pra mim, tá, numa imagem. Agora tem a minha imagem aqui com as frequências, né, então eu já consigo ver, olha que legal isso aqui. Isso aqui que eu lancei lá na comunidade do YouTube, aqui que você tá vendo, eu lancei pra mostrar pro pessoal, tá. A gente tava fazendo testes aqui e eu mostrei pra vocês. Eu posso então também passar aqui, é uma opção bem legal, chamado "-x", "-y", tá. Aqui a gente consegue botar o tamanho do arquivo, o tamanho e altura, né, width e o height ali. Vou botar 480 por 480, quanto menor também é mais rápido, tá. Deixar assim pra ele fazer a conversão, ele vai dar uma esmagada nessa imagem, né. Beleza. Agora eu vou pintar no mesmo arquivo de saída. Tá, eu botei no mesmo arquivo de saída aqui em cima. Vai ver uma imagem um pouco menor aqui, tá. Olha que bacana. Vai ter, a gente consegue fazer uma imagem um pouco mais esmagada, ou uma imagem sem o tamanho específico, né. Dessa forma aqui, tá. Bem legal, né. Então pessoal, isso aqui faz parte, também, né, como eu falei lá no começo do vídeo, faz parte da esteganografia, né. Que é a arte de esconder algum dado dentro de um arquivo, por exemplo, tá. Então isso aqui a gente tá meio que escondendo. Vai ter a parte do espectrograma, a gente vai ter uma mensagem, pode ter uma mensagem lá e não é todo mundo que vai conseguir decifrar isso aqui, né. Claro que especialistas conseguem tranquilo. Se eu ouvir um áudio desse aqui com ruído, eu já vou saber que tem algo por detrás ali, tá. Mas pra quem não sabe aí, eu acho que tem muita gente que nem sabia disso, tá sabendo agora, então fica esperto, tá. E também esses ruídos, como eu falei, a gente pode inserir espectrograma ali dentro de uma música, tá. Então vai ficar menos perceptível, tá. Dá pra fazer isso também. Então é isso, isso é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece dos meus cursos, tá. E a gente vem aí logo, logo com mais vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquela força aí, aquele like. E até o próximo vídeo. Fui! E aí